Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Esse é o montante do orçamento previsto para 2018 na lei orçamentária anual publicada nesta quarta-feira. Também conhecida como LOA, a lei é importante porque prevê uma programação para o ano e define as receitas e despesas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A lei orçamentária publicada no Diário Oficial da União estabelece o novo valor do salário mínimo para este ano, R$ 954. Ele já está valendo desde o dia 1º. Outra novidade do texto é a alocação de R$ 1,7 bilhão para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado na mini-reforma eleitoral, aprovada no ano passado. Esses recursos se destinam ao custeio de parte das campanhas para as eleições gerais de outubro. Este será o primeiro orçamento aprovado após a vigência da emenda constitucional do teto de gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Do texto sancionado, o presidente Temer vetou apenas um item, o que previa recurso extra de R$ 1,5 bilhão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com o governo, apesar do veto aos recursos extras, o Fundeb já possui provisão de cerca de R$ 14 bilhões para este ano. Mesmo com o corte do Fundeb, o Ministério da Educação conta com recursos de R$ 89 bilhões, bem acima do mínimo estabelecido por lei, que é de R$ 49,6 bilhões. Outra pasta que tem montante mínimo garantido é a saúde. Seriam R$ 117 bilhões e R$ 400 milhões, mas o orçamento também destinou mais para as ações da área. Vão ser R$ 119 bilhões e R$ 200 milhões para o Ministério. O Brasil cedia este ano a oitava edição do Fórum Mundial da Água. A recuperação de nascentes é um dos temas que serão discutidos. Por aqui, os governos federal e locais desenvolvem ações para garantir as fontes de água doce. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Elas são conhecidas por diferentes termos. Olho d'água, mina, cabeceira ou fonte. Mas o nome é o que menos importa, já que as nascentes são fundamentais para a vida. A partir delas, são formados os riachos, córregos e rios. Se a área perto de uma nascente não for preservada, a mina d'água diminui e pode até desaparecer. Isso significa menos fontes de água doce, próprio para o nosso consumo. E para garantir a recuperação de nascentes em regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes, o Ministério do Meio Ambiente repassou 23 milhões de reais para instituições públicas em 2017. O próprio nome diz, nascente é a origem. A origem das águas, principalmente aqui no centro-oeste. É importante porque a gente tem que preservar a nossa água, que forma os rios. Então, se a gente não conservar as nascentes, a gente não vai ter água futuramente. Outra preocupação do governo é identificar onde estão as nascentes. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, um milhão e quinhentas mil já estão registradas no sistema do Cadastro Ambiental Rural. Em uma área a 40 quilômetros de distância de Brasília, a conservação das minas d'água já faz parte da rotina. Essa nascente foi adotada por moradores do Núcleo Rural Casa Grande, no Distrito Federal, em 2001. Eles retiraram o lixo, plantaram espécies nativas e vêm tomando conta do local desde então. Todos os seres humanos que tenham a possibilidade ou que estejam próximo de uma nascente, façam a proteção dessa nascente. Pensem que um pequeno córrego, uma pequena gota d'água, vai ser fundamental para a humanidade lá na frente, porque de uma pequena nascente nós vamos ter os grandes rios. Então vamos proteger quem tem uma nascente na sua área, faça um trabalho de replantio, faça um trabalho de proteção e vamos manter isso com força, com vontade e fé para que nós tenhamos água para a humanidade. O olho d'água preservado pela comunidade do Casa Grande foi o primeiro do adote uma nascente, do Instituto Brasília Ambiental. O projeto surgiu em 2001 e orienta os proprietários a conservarem e recuperarem as fontes de água doce. Nós estamos tendo uma mudança no regime de chuvas. Nesses últimos anos tem chovido um pouco menos em Brasília, então tem que fazer que toda essa água que chuva, da chuva, infiltre. Então por isso a importância da preservação das nascentes. É trabalhoso, mas é muito gostoso, é muito agradável. Olha o local que nós estamos. Realmente transmite uma sensação de coisa gostosa, de sabor e água pura. Então vamos batalhar por isso todos nós. A partir de hoje, novos exames, terapias e medicamentos passam a integrar o rol de procedimentos básicos de planos de saúde. Ao todo, são 18 procedimentos, entre eles 8 remédios orais para o tratamento do câncer de pulmão e de próstata. A lista de procedimentos obrigatórios é atualizada a cada 2 anos. A ideia é garantir a assistência de saúde para diagnóstico e tratamento de doenças. A medida abrange os contratos firmados depois de 1998. Se as operadoras não prestarem o serviço, os pacientes devem registrar a reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mudanças na esplanada dos ministérios. Nós vamos ao Palácio do Planalto, onde o repórter Pablo Mundim tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É isso mesmo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, entregou hoje ao presidente Michel Temer pedido de exoneração por razões pessoais. Marcos Jorge de Lima, secretário executivo da pasta, segue interino até uma definição do Palácio do Planalto. Já no Ministério do Trabalho, quem assume é Cristiane Brasil. Nascida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Cristiane é membro do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. É formada em Direito e já exerceu o mandato de vereadora. A nova ministra assume a pasta no lugar de Ronaldo Nogueira, que deixou o cargo na semana passada também por motivos pessoais. Eu volto com você, Roberto. Isso aí. Obrigado, Pablo, pelas informações ao vivo aí para a gente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.